Sejam bem-vindos a mais esse podcast, e tem coisas que a gente sempre vai lembrando, vai passando os dias e a gente vai lembrando o que falar, eu estava para comentar alguma coisa sobre, parece que está surgindo aquele livro selado de Mormon, acho que é isso aí, é coisas que eu fico abismado, como é que uma coisa que já é ficção vai ter um adendo, vai ter uma outra parte, é complicado, é complicado, a gente vê que aproveitadores aí da fé das pessoas, isso aí está em todo lugar, e aí as ramificações da Igreja Mormon ainda não pararam, foi só lá na época que morreu Joseph Smith, aí veio os brigamitas para um lado e tal, não, não foi só ali, a gente vê que isso aí acontece, isso aí nada mais é do que uma ramificação que está acontecendo de pessoas querendo se aproveitar de uma brecha que existe já na ficção, ah, existe o livro de Mormon e tem as placas seladas, alguém pensou nisso, peraí, vamos fazer a gente as placas seladas aí, e vão acreditar e a gente vai, vai poder fazer parte aí de toda essa tramóia aí, mas é incrível quanto as pessoas se aproveitam disso, né, o interessante é que a coerção que a gente sempre recebeu, né, falando pra você que viveu muito tempo na igreja, você sabe o que eu estou falando, a coerção, ela existe de todas as formas, né, e aproveita, né, que que nem o Chapolin fala, aproveitam-se de minha nobreza, às vezes você vai lá na igreja visitar e com toda aquela, realmente a sua nobreza de ser, a sua maneira essencial de ser, né, toda uma pessoa na sua essência, vai lá buscar algo melhor pra você, e a pessoa se aproveita disso, né, aí o que acontece, vai lá alguém e fala assim, pode orar que isso aqui é verdadeiro, tal, e se você sentir isso quando você estiver falando com Deus, você vai confirmar que isso é verdadeiro e tralala, será que ninguém percebe que quando a gente fala com Deus, de qualquer forma, a gente se sente bem? Isso é automaticamente a resposta de que um livro fictício é verdadeiro? Não, né, e eu lembro até hoje que rolou uma discussão, né, há várias décadas atrás, na época de missão de tempo integral, né, e alguém estava comentando sobre isso, poxa, como que será que esse sentimento verdadeiro, quando as pessoas oram pra perguntar se o livro de forma verdadeiro, é um sentimento que aparece pra você, porque você está pensando em coisas boas, pensar em Deus, automaticamente, né, deve-se, deve, né, nem todas as vezes, mas deve-se ser resultado de um sentimento bom, o resultado de se pensar em Deus, em coisas boas, é sentir uma coisa boa, aí você tá lá com anseio de procurar algo pra sua vida, vem alguém e fala, ora, presta atenção quando você estiver fazendo uma oração, presta atenção naquele sentimento que você vai ter de bom, aquela resposta, é lógico que eu vou orar e falar com Deus, eu vou ter um sentimento bom, é muito anormal você ver uma pessoa, orei pra falar com Deus, me sentir mal, é difícil, então é, a coerção já começa pela sua fé, ou pela sua busca de alguma coisa, não pode orar, você tá buscando, olha que é isso aí mesmo, então é, isso aí se aproveitam de toda forma, e acredito que esse livro selado de Mormon, né, acho que eu tô falando o nome certo, né, eu nem quis saber muito sobre isso, é, mas acredito que isso é mais um, é uma brecha, ai, o anseio por aquelas placas, todo mundo agora querendo, curioso, querendo saber onde tá essas placas perdidas, e alguém querendo suprir essa necessidade aí, né, e é uma ficção de uma ficção, é absurdo isso, né, é muito, muito louco uma maneira de pensar assim, mas é complicado, as pessoas, elas têm necessidades e vazios, e as pessoas querem preencher, preencher essas necessidades e esses vazios, né, e vem aqui as pessoas aproveitadoras e fazem isso, e a igreja Mormon, ela se especializou em emaranhar as pessoas, né, nesses nós, que fica super difícil ser desatados depois. Quem que não tá procurando família, ter uma família boa, bem estabelecida, unida, e se independente de religião, muitas pessoas querem ter uma família boa e unida, bem estabelecida, as pessoas querem ter esperança de coisas boas, né, independente de religião, aí o que que a igreja pensou, peraí, a gente pode montar um método de marketing, onde é prometido isso pras pessoas, e junto com alguns rituais, né, que são os ritos, é o famoso convênio que fala dentro da igreja, os convênios a gente prende as pessoas quando o marketing der certo com elas, não tem outra forma de pensar, é isso, e você que passou décadas dentro da organização, eu passei quatro décadas dentro da organização, um dia o marketing, o marketing foi tão bom, e os convênios, né, que é os pactos, os rituais foram tão bons, que fizeram que ficasse preso por tanto tempo. E nisso rola a coerção, o medo, né, que faz tudo parte pra que você fique aprisionado dentro desse tipo de quadradinho. É isso aí. E tá vindo então mais alguns aproveitadores falando do livro selado de mormon agora, pra querendo também prender as pessoas. E é lógico, né, existe essas pessoas aí querendo vantagem, né, poder através das pessoas, e se juntaram pra criar isso aí. Não tem outro fato, né. Até acredito que se alguém chegar pra esse pessoal agora que tá aparecendo com esse livro selado de mormon e perguntar, mas o que vocês falam de Jesus Cristo, de Joseph Smith, o que eles falam da história do livro de mormon, que foi, na verdade, um plágio de um livro que tinha naquela... Se você começar a falar isso aí, eu tenho até curiosidade pra saber o que eles vão responder. Porque eles também não fazem parte da Igreja Sud, até onde eu sei. E então é... Deve ser conflitante, né, você já ser uma ficção de uma ficção. Então é complicado, é complicado. É o que eu tô falando. Eles tão vindo tentar preencher uma demanda ali de alguém que tá querendo respostas. Ah, e essas placas aí que ninguém fala nada? Aparece alguém falando, as pessoas podem... Muitos podem se pender para ir atrás desse livro selado aí. Mas é complicado demais, porque as pessoas se deixam levar mesmo. E muitos não são culpa das pessoas, muitas vezes não é culpa das pessoas. É o que eu falei, as pessoas querem preencher vazios, querem preencher o que elas necessitam. E acaba sendo esse tipo de argumento. Quando aparece, acaba prendendo as pessoas de tal forma e emaranhando elas cada vez mais. Por isso que a gente vem falando aqui que a decisão de se abandonar a Igreja, porque começou a descobrir realmente o quanto que ela te faz mal, é tão difícil, porque você tem que desatar esses nós e às vezes a saída é brusca e você tem que fazer isso, trabalhar todo um sentimento aí dentro de você. Mas a gente tem visto que é libertador. É libertador. É melhor do que você ficar preso. Eu já ouvi, sim, pessoas falarem assim, ah, tá cômodo. Eu sei que é tudo mentira, eu sei que não é verdade, mas eu já tô indo lá, faz tanto tempo deixou lá. Tem gente que pensa assim, não tem? Mas a maneira de você sair e começar a viver, a gente falou aqui no podcast passado, viver na sua essência, isso é ótimo. É viver sem controle. É sem um manual azul ou vermelho te ditar o que fazer. É sem ninguém te chamar numa sala, numa entrevista, numa sala fechada, te falando o que você precisa fazer para melhorar a sua vida. Tendo em vista que é você que deve responder isso para você mesmo. Então é totalmente descabido muita coisa que está acontecendo aí, as pessoas querendo oferecer livro selado de mormon. Parece que eles estão tendo conferências gerais deles, eu não tô entendendo, pra falar a verdade, eu nem quero entender. Nem quero entender direito o que está acontecendo nisso. É uma história muito louca aí, mas, ademais, o que a gente tem que pensar é que a gente tem um desafio, né? Nós que estamos saindo da igreja, a gente tem falado dos desafios com as pessoas, não, mas isso impõe sua posição. A sua posição é, agora quem manda e coordena a sua vida é você, né? E não ninguém, não é um manual azul ou vermelho, não é alguém te chamando numa sala, não é ritos, não é Lúcifer olhando no seu olho. Ah, se você não fizer tudo, não estará no meu poder. Não, você não vai estar no poder dele. Não vai, tá? Fica tranquilo. Se realmente conhecessem a essência do que é o Evangelho, o que Deus quer, o verdadeiro, sem independência de religião, é que você viva da maneira que é a sua maneira de ser. Um bom cidadão, uma boa pessoa. Acabou. Pô, ninguém precisa te dizer como fazer isso. Não tem que ter uma organização, uma corporação para te falar que você tem que ser bom, você consegue fazer isso. Será que ninguém percebe que quando é por coerção, nem é verdadeiro assim? Ah, o meu bispo me chamou, falou que eu tenho que melhorar. Poxa, aí você vai melhorar porque ele falou. Cadê a genuinidade? Cadê? Então, é aquela coisa sincera que vem porque você gosta. Eu acho que eu dei um exemplo um tempo atrás para vocês, que eu conheço uma pessoa que ele está abandonando a igreja, descobriu, estudou a história de Joseph Smith de verdade e tal, ficou indignado com tudo, falou, não, eu não piso mais lá. Mas sabe como que ele toca piano, né? O que ele fez? Ele começou nos domingos, outros dias, ele começou a ir nos asilos, tocar para os velhinhos, para as pessoas idosas ouvirem ele tocando. Posso tocar para vocês? E ele fazia isso porque ele gosta. Olha a essência, ele falou que voltava com um sentimento que ele nunca sentiu dentro da igreja. Uma felicidade de ter contribuído de alguma forma que ele nunca sentiu em décadas dentro da organização. Olha só, vivendo na sua essência, né? Não porque alguém pediu para ele fazer, mas porque ele sentiu que deveria. É fantástico. E isso aí a gente deve levar em consideração. Cada coisa que você fizer de bom na sua essência, eu acredito que é potencializado, uma maneira que você nunca sentiu dentro da igreja. Ah, vamos para o Mãos que Ajudam. Por quê? Porque a corporação criou um jeito, uma maneira de você ir lá e o seu bispo vai estar olhando você. Ah, mas temos que estar bem para ir para o templo. Não, por quê? Você tem que ir, que senão o bispo vai tirar a sua recomendação e os outros vão te ver. Tudo é porque alguém mandou. Será que tudo que eu for fazer dentro de bom na igreja é porque alguém coordenou aquilo para eu fazer? É. É assim. Agora, você se libertar disso, principalmente você que já sofreu muita coisa lá dentro, já sofreu com fofoca, já sofreu com pessoas falando de você, com disputas dentro da igreja, aquele líder que foi errado, aquele líder que te abusou, e falo até de várias formas que acontece sim, e agora você saiu da igreja, quando você fizer uma coisa boa, lembre-se que você está fazendo porque você é assim, e não porque uma corporação está te falando como fazer. pronto. Essa é a essência que a gente falou no último podcast, viver na sua essência. Essa é a maneira. Faça coisas que você gosta, descubra, tenha novos sentimentos, a sensibilidade do ser humano está aí para a gente tocar, degustar, saber o que é, conhecer, não dentro de um quadradinho onde você pode só até ali, passou do murinho, você não pode mais, e às vezes depois do murinho tem um campo florido, a gente falou disso já. Então, se você está ouvindo esse podcast como membro da igreja, e para você estar tudo ok, lembre-se que nem todo mundo tem a mesma história de você. As pessoas às vezes podem se sentir coagidas lá dentro, elas podem ter ouvido coisas de líderes que você nunca ouviu. Ela pode estar se sentindo de uma forma que você não imagina, mas para você está tudo bem. Então, para você todo mundo tem que estar igual. Não, todo mundo tem uma história diferente. Às vezes as pessoas vêm, quando faço a postagem dos podcasts aqui no YouTube, as pessoas vão colocar aqui nos comentários, já vi pessoas colocaram, você é do mal, você está trabalhando para o maligno. Ah, entra para um lado, sai pelo outro, não ligo para isso. Eu sei que eu posso ser bom na minha essência, sem ninguém daquelas pessoas ter que me julgar, não ligo para isso. É lógico, às vezes você está em um processo que você ainda se importa com o que as pessoas que estão lá dentro falam. Mas volto a repetir, você mesmo da igreja está ouvindo isso, lembre-se que nem todo mundo tem a mesma história que você. Nem todo mundo passou ou passa pelo que você está passando. Então, respeite a história das pessoas. isso é importante ser dito, é importante ser dito. A gente tem visto muitas histórias de pessoas, tem vários canais que eu vi que está aparecendo no YouTube falando a sua decepção com o harmonismo ou as suas experiências que viveram lá dentro da corporação. A Vânia Morte tem falado bastante sobre isso, ela tem lido muitas histórias muito legais de experiências. Tenho visto também comentários aqui dos podcasts quando a postagem é feita no YouTube lá nos comentários. Nossa, muita coisa legal. As pessoas se expõem um pouquinho. Isso, eu leio todos. Eu leio todos. É uma promessa que eu faço para vocês. Eu gosto de ler os comentários. Eu passo o tempo lá lendo todos. Se eu não leio no mesmo dia, eu vou ler e vai aparecer o coraçãozinho para você. Porque isso é importante, é saber que alguém te vê. alguém sente, alguém tem uma empatia verdadeira. A empatia é verdadeira, não aquela que ensinava lá dentro. Que lá dentro, ah, temos empatia, mas tem que ser do jeito que eu quero. Ah, se a pessoa não é mórmon, a empatia não funciona com ela. Ela está errada no inimigo. Que empatia que é essa? Que empatia que é essa? Estou falando da verdadeira. Aqui, se você está realmente procurando, pesquisando a igreja, aqui é o lugar. Você tem um lugar aqui. Aqui a gente pode fazer a nossa panelinha do bem, não aquela que tem dentro da igreja. Então, a gente tem um lugar aqui onde recorrer. Tá? Então, eu faço desse, o ambiente, tá? Faço desse podcast aqui, desse canal do YouTube, principalmente, que seja um ambiente onde a gente pode se encontrar de alguma forma, expressar de alguma forma. se você aqui tá ouvindo podcast e vai comentar alguma coisa, olhe os outros comentários também. Às vezes, vai ter coisas que você responde pra pessoa pra dar uma força, pra ajudar, pra mostrar que a gente tem a verdadeira empatia. A gente sabe o que a pessoa tá passando. De uma forma ou de outra, de um grau ou de outro, mas a gente entende. Isso é ser você na sua essência. É ser bom porque você quer, porque você gosta, não porque alguém tá te pedindo pra fazer. Isso nunca vai ser uma ajuda ou uma bondade genuína. Então, isso é importante ser dito, a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes, dentro da igreja, a gente realmente faz isso porque pedem. Quantas vezes a gente vê lá pessoas com olheira, a gente vê pessoas com olheira no domingo de manhã, se dormiu tarde, mas tá lá, não, sabe por que que ela tá lá? Porque um bispo tá vendo, ela tá lá porque, porque, ah, vão me julgar, depois vai falar que eu não fui na igreja, é por isso que tá lá naquele domingo. Cabeça tá dormindo ainda. Agora, imagina você ser bom na sua essência, olha que diferença. Então, isso é importante a gente falar. é importante a gente falar. Agora me aparece esse livro selado de mormon. Rapaz, eu confesso pra vocês que eu achei mais engraçado isso do que sério, porque, cara, é complicado, né? Quando você estuda a vida de Joseph Smith, você vê que tem pessoas agora ramificando, que é a ramificação da ramificação do livro de mormon selado, e a pessoa tá aqui, lá na ponta agora, lá no livro selado, tem gente acreditando ainda do Joseph Smith, cara. Sabe? É o que eu falo, é aproveitadores aí de algumas formas de pessoas querendo atender uma demanda, que é pessoas buscando respostas, tal, e um jeito ou de outro sempre uma parcelinha vai pra lá. É complicado, né? Agora, o que que eles vão fazer? Vão estudar o livro de mormon junto? Ou agora cancela o livro de mormon e vale só o selado? Olha que loucura, né? Que loucura, que loucura. Mas é complicado, pessoal, é... Isso é interessante, você que saiu da igreja, né, e agora tá vivendo porque você quer viver da sua maneira, é isso, é uma coisa que você não tem que se preocupar. Esses dias alguém me mandou uma mensagem, né, o irmão, sabe, aquela mensagem querendo admoestar, e na mensagem tava escrito assim, uma pergunta bem elaborada, sabe, irmão, só me responde uma coisa, né, você que não está vindo na igreja, não quer mais vir na igreja, participar, o que que você vai falar para Jesus Cristo quando ele cobrar da obra vicara e que você tinha que pegar nomes para ir pro templo, tal, e batizar essas pessoas, o que que você, como que você vai se justificar? Sabe o que eu respondi na mensagem? agradeço a sua mensagem, mas o bom é de eu viver na minha essência agora, é que eu não tenho que ficar mais discutindo coisas como isso, pronto, pronto, poderia falar um monte de coisa, poderia falar a verdadeira história por trás disso aí, sabe, mas não, o legal de tudo isso é que eu não preciso mais ficar discutindo essas coisas, isso é libertador de verdade e quando eu tiver que ser bom eu vou fazer como aquele amigo que eu conheci que ele pega o teclado dele e coloca numa bolsinha, naquelas bolsas de teclado ele vai até um asilo chega lá, monta, posso tocar para vocês? Os velhinhos ficam felizes que alguém lembrou deles ouvindo uma música no piano e vai embora, olha o sentimento que essa pessoa teve, ressalto aqui de novo que ele falou que sentiu tão bem como ele nunca sentiu em décadas dentro da organização, nem quando foi missionário. É interessante isso, a gente tem que parar para pensar nisso, na importância de você não estar mais lá dentro e vivendo como alguém está mandando, como manuais estão te falando para fazer, não, não precisa e desencana daquilo, ah, mas, será que o meu inimigo vai estar agora tomando conta de mim porque eu saí da igreja? Não, não, lembre-se que às vezes você fica com esse sentimento quando está saindo da igreja, mas isso não existe, eu já falei um exemplo para vocês aqui, alguns podcasts faz muito tempo atrás e volto a falar, é mais ou menos assim, se você está dentro da igreja e perde o emprego, o que vão falar para você? Ah, irmão, fica tranquilo, é uma aprovação, se você está fora da igreja e perde o emprego, ah, é castigo porque não está indo na igreja, é a maneira de julgar das pessoas que interferem no que você vai achar, mas acontece da mesma forma, é o jeito deles tratarem as coisas, se você tropeça numa pedra e machuca o seu pé, dentro da igreja é uma aprovação, se você está fora da igreja, é castigo, as pessoas dentro da igreja perdem emprego como fora, as pessoas dentro da igreja ficam doentes como fora, as pessoas dentro da igreja têm pecados cruéis tanto quanto quem está fora, é normal, é a maneira de se colocar o rótulo, não ligue para isso, viva na sua essência, não porque alguém está querendo te julgar, te colocar rótulos ou por manuais, viva por você, fique bem, e essa coisa de livro selado livro de mormon, nossa, nem dei atenção, não estou querendo dar atenção para isso, eu achei engraçado mesmo, como é que pode uma ficção dentro de uma ficção, é lógica, para atender pessoas que estão querendo respostas, pronto, está lá, agora mais um grupo ramificado de sei lá como é que é, mas é engraçado demais, mas beleza, é isso que eu queria falar para vocês, vim por vocês, se vocês já estão fazendo isso, é isso aí mesmo, essa é a vida por essência, a gente falou de alguns obstáculos que a gente enfrenta quando está largando a igreja, mas é libertador, impor sua posição é necessário às vezes, embora, é o que a gente falou, a gente vive dentro da igreja, você vai olhar no seu WhatsApp quando você está saindo da igreja, todos os contatos, a maioria ali, 99% é da igreja, mas é normal, às vezes a gente tem que impor imposições, e é só isso, você consegue sim, você vai se libertar de tal maneira que se você está nesse processo ainda, fica tranquilo, é normal o medo aparecer, mas não vai acontecer, isso aí é rótulos que te colocaram lá dentro, e agora, será que eu vou perder meu emprego e tal, é coisas que poderiam acontecer com você lá dentro, a gente vê pessoas com pecados, às vezes você já viu isso, muita gente já viu, às vezes você vê líderes que cometem aqueles pecados grotescos, você fala, nossa, como que uma pessoa que parecia tão boa fez isso, porque tem mesmas coisas do que fora da igreja, mas não, mas está lá, não, não tem essa, não tem essa de passada de pano, o que tem dentro da igreja tem fora, mas de um que a diferença é que a igreja põe rótulos em você, ela quer te pôr medo, se você não participar aqui, junto conosco, não participar com a gente, você vai estar na mão dos inimigos, não vai estar na mão dos inimigos, isso é pessoas dentro da corporação que estão te falando, querendo te colocar rótulos, essa pessoa, amigo meu, que está tocando piano para os velhinhos no asilo, ele não está se importando com isso, todo dia que ele faz isso, ele volta para casa mais feliz, mais revigorado, um sentimento bom, lembre-se sempre disso, seja bom porque você é, não porque pessoas estão te chamando para falar como você tem que ser, ou manuais, seja bom porque você é assim. Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.